Salve salve heróis! Dom Leon mais uma vez, canal Rushman Magic, e dessa vez galera, trazendo pra vocês aí um vídeo pra lembrar vocês que hoje chegou o 2x de refinamento, quer dizer, o 2x de refinamento, que ótimo né? Bela definição de evento, Léo, parabéns, parabéns, o refinamento com descontos, tá gente? Eu vou só completar as missões aqui do dia, e eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês também, um item que veio com essa nova atualização, e esse item é caro, mas assim, não é caro pouco. É caro pra cacete, e você vai ganhar ele com certa facilidade, entre aspas também, quando você for nível 105 e tiver 3 pets no nível 105, então, pra você aí, já ir se preparando, já ir juntando os seus petzinhos, já começar a evoluir vários pets pra conseguir botar o nível máximo que você puder por enquanto, Quando você tiver nível 105, quando você tiver 105 pets, eu vou mostrar aqui um item, que é a... que é uma gema também né? Só que é a gema de lava, a gente tinha a... A gente tinha a gemazinha que dropava no... nessas duas aqui né? No baú de Aldebaran, e aqui ó, Let's Go Sky City, essa gema aqui ó, lava gema, olha o preço dessa beleza, tudo bem, tá caindo o preço, mas assim, a gente já tá com o episódio de Juno aqui, há 3 semanas, E... o preço desse negócio ainda tá alto pra caramba, como é que faz a aquisição disso? Só com os... com os dois novos MVPs, então, por isso, tá caro pra caramba, nem a miniboyzinha dropa, né? Pelo visto, nem a miniboyz... a... a nova miniboyz dropa isso, deixa eu olhar direitinho aqui, se ela não dropa mesmo, porque eu tenho... eu bati foto dela, tá aqui ó... Nem ela, nem ela, nem ela dropa, nem ela, nem a nova miniboyz dropa, só... esses dois... bichões aí ó, o Karu e o Arcangeling, então... faz todo sentido que esse item esteja caro, e aí tem que entrar a craft de equipamento e tudo mais, então... Se liguem, se liguem, se liguem nisso. E agora, eu vou pra pronteira, porque... é dia, né? Pronteira, teleportar a pronteira... Também, eu acho que começou o evento das questzinhas da Cafra. E ó, eu acho que começou sim. Eu acho que dá pra fazer uma boa grana aqui, deixa eu até ir lá na troca... ah, aqui ó, viu? Tem uma questzinha pra fazer. Tem uma questzinha pra fazer da Cafra, eu vou acabar fazendo essa quest também aqui com vocês. Ahn... eu vendi alguma coisa? Vendi isso, vendi isso, vendi isso também, tá bom. Queria ter vendido alguma dessas duas cartas fenomenas, mas não vendi, paciência. Vamos lá. E eu tenho uma boa grana acumulada aqui, não tenho? Tenho uma boa grana acumulada pra fazer esses refinamentos. Vamos falar com a Cafra aqui, primeiro eu quero fazer a questzinha da Cafra aqui, ver o que que vai ser. Tá, só posso fazer... Tá, beleza, ô amiguinha. Me ajuda. Me ajuda que eu quero... que eu quero fazer logo esse troço. Não machuque nenhuma senhorita Cafra. Então eu tenho que bater no resto e não matar elas, é isso? Não tô entendendo, o que que é pra eu fazer aqui? Expulsar os... Os invasores. Tá, beleza. As Cafras seriam as... As cópias das Alices. Então. Beleza. Tá valendo, tá valendo. Interessante isso aqui, então. Bem, muita gente que vai estar vendo esse vídeo aqui às 9 da manhã, já vai ter feito essa quest, provavelmente. Talvez até lembre que começou o... O over, o bônus do over, né? Com desconto e tudo mais. Mas... Pra outros... É... Ainda não vai ter feito, então é até bom conhecer, né? É... É, e assim... É... Não achei tão simples, não, pra... Pra fazer com... Quem tem conta nível baixo aí. Eu não achei tão simples fazer essa quest aqui, não, hein? O bicho tem HP pra cacete, mano. Olha isso. O bicho tem muito HP. Vocês estão vendo. Eu tenho que jogar quase... Eu tenho que jogar três rajadas triplas, né? Beleza. Completei a missão. Então... Se liga nisso aí. E... Eu vou completar isso aqui. E vou também... Fazer o meu... Primeiro... Completei a missão. Ganhei o Calfor Blessing. Tá certo. Beleza. Então, vamos lá pro... Pro resolver. Vamos ver aqui. Refinar. Vamos ver. Em segurança. Em segurança. Vamos botar o coach. Ó. 50% de desconto isso aqui. E aqui, ó. 20% de desconto. Em tudo, gente. No pagamento. Na quantia de... De itens. E... Nos... E nos... Nos elementos. No Elunio e no Ori. Olha que maravilha, hein? Aí... Aí eu vi vantagem, hein? Aí eu vi vantagem pra caramba. Ó. Vou botar o Rogue Masters aqui. Pô. Pra ir pro mais 8, ele precisa de 4. Ou seja. Ele aqui tá me dando até mais desconto. Ele tá me dando 25% de desconto. Porque ele precisaria de 4. Ele tá me botando 3. Então, olha que beleza. Muito bom. Muito bom. Então, quer dizer que pra eu colocar o meu... O meu Boêmia no mais 10. Eu vou precisar de 13 Boêmia coaches. E... Vou precisar aí de 40. E deixa eu ver... Dezesseis... Sessenta e nove... É. Cento e nove Elunions. Cento e nove Elunions, provavelmente. Cento e nove ou cento e dez. Cento e oito, cento e nove ou cento e dez. Alguma coisa assim. E treze Boêmia Anticoat. Muito bom. Muito bom. Gostei. Gostei. E o dinheiro também vai ser diminuído aí. Bastante. Então... Excelente. Eu acho que eu consigo botar meu Boêmia Anticoat no mais 10 aqui no Cia. E aí, finalmente, pegar o efeito completo do Boêmia Anticoat, né? Isso é ótimo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Restore Equipment, né? Claro que muita gente vai fazer a jogadinha aí de pegar equipamentos. Por exemplo, se você tiver como para produzir, por exemplo, um Mystery Bowl. Você pegar vários Cross Bowl. Como vai estar com 50% de desconto, vale muito mais a pena você arriscar, tentar botar até mais 8 ou talvez até mais 9 no Cross Bowl. Porque está com 50% de desconto. Aí você só faz o Safe no mais 10 ou talvez nem nisso. Talvez dê até para arriscar no mais 10, né? Então, se liguem nisso. Vou desequipar isso aqui. Vou desequipar isso aqui. Vou desequipar isso aqui. E agora sim. Do encantamento, eu posso fazer... Desse jeito é até mais barato, né? Vocês mesmos ficaram comentando. Mas o da arma, era mais fácil fazer com outra arma. Porque com outra arma sairia mais barato. Vamos lá, então. Beleza. É, eu consegui 4.9. Deu mais ou menos bom. Não deu tão bom quanto eu esperava, não. Mas está legal. Está legal. 4.9. Se eu vender uma das cartas aí, sim, eu consigo fazer o que eu quero. Eu precisaria vender uma das cartas. Eu ainda não estou com grana suficiente. Eu preciso vender pelo menos uma das cartas para... Para poder realmente faturar legal. Então, vamos ver como é que vai ser aí pelos próximos dias. Porque esse evento começa hoje, dia 9. E vai até o dia 16, às 8 da manhã, né? Então, temos uma semana aí pela frente. Partiu fazer dinheiro, galera. Partiu fazer dinheiro. Vamos... Vamos refinar. Então, é isso, galera. Queria mostrar isso aí para vocês. Foi bom para mostrar também que... É... 20% de desconto em todos os trechos, tá? É... No safe, é 20% em tudo. Material, pedras de refinamento e dinheiro. 20% em tudo, 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 tudo recebe desconto. Excelente, excelente. Era isso que eu queria saber e eu acho que é uma excelente notícia para vocês, né? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu aí. Abraço a todos. E eu fui. Tchau.